Hoje eu vou abrir esse vídeo com uma letra que eu escrevi com todo o meu respeito e com todo o meu carinho pra esse cara que merece. Morando nas ruas, perrengue ele passou. Até de engraxate o moleque trabalhou. No gingado da capoeira, um sonho vislumbrou. Batendo ou apanhando, Alan Nugget. No UFC ele chegou. É nóis! Hoje nós vamos falar da luta entre ele, Alan Patrick Nugget, versus Michael Johnson. Curta o vídeo aí, é nóis! Mais uma vez comprovando aí pra todos nós que o esporte muda vidas. Vidas de pessoas humildes que infelizmente não podem contar com recursos do governo. Não, praticamente não existe, não é verdade? Se esse país aqui tivesse um pouquinho mais de investimento em educação e esporte, seríamos potência. Teríamos muito mais qualidade de vida, grandes atletas e grandes cidadãos. Infelizmente não temos, mas vamos continuar ali investindo e dando voz a esses grandes exemplos do esporte. Como Alan Nugget. Morava em Santa Maria, periferia de Brasília. Cresceu ali, praticamente como ele mesmo disse, sem teto. Morava numa casa onde o telhado era de lona, o chão não existia, era de barro. Enfim, foi morar nas ruas, vivenciou bastante coisa. Mesmo assim, fez lá sua caixinha de engraxate, por isso o apelido Nugget. Foi lá batalhar, sempre desde criança ali, tentando batalhar pelo certo, trabalhando, pedindo e não, fazendo coisas que não se deve fazer. E até que viu ali numa praça um grupo de capoeira jogando capoeira e ele pensou, poxa, isso é legal. Eu quero fazer isso, eu quero dar estrelinha, eu quero conhecer um pouco mais. E aí sim, aquele menino entrou no mundo das lutas e aí foi conhecendo pessoas, foi fazendo ali amizades e foi se desenvolvendo até chegar no grande, considerado o maior evento do mundo UFC. Enfim, todo o meu respeito ao Alan Nugget. Cara, um exemplo, Alan Nugget é o seguinte, essa má fase aí vai passar e vai começar pelo Michael Johnson. Macho, velho, olha ali pra mim, olha, vai começar com o Michael Johnson, porrada nele, porque agora tu é da chutebox. Agora vamos falar do Alan Nugget, a fase que ele se encontra hoje na organização UFC. Bom, o Alan Nugget, ele vem de duas derrotas e uma luta sem resultado, com um dedo no olho, foi a última luta dele. Ele vem de uma má fase, porém acredito que agora ele está na academia correta. Correta, no momento em que ele se encontra. Porque nas últimas lutas dele, nas últimas duas que eu tinha visto dele, eu senti o Alan Nugget muito, ele estava muito inseguro, muito afobado, não estava acreditando na sua trocação. Precisa lapidar e melhorar muito sua trocação. Normalmente ele vinha aberto ali, jogava, vinha pra cima com tudo e já tentava derrubar e jogar pro chão. Enfim, ele só tinha, na minha opinião, uma estratégia que era derrubar e ficar amassando ali, porque já tinha funcionado em lutas anteriores, só que já não estava mais funcionando. E os adversários mapeou e viu que ele só tinha isso de perigo no seu jogo. Então, acredito que agora na chutebox com o Diego Lima, o Charlinho do Bronx que é um grande exemplo de dar a volta por cima, de confiar mais, sabe, no seu potencial. Acredito, o Alan Nugget estava lá em cima do octógono quando o Charlinho ganhou, ele sentiu aquela vibração, está treinando na chutebox, Diego Lima, está afiando sua trocação. E acredito que o Charles pode até influenciar ele a ter mais confiança, acreditar mais no jogo dele, acreditar que ele pode sim, não é só um lutador que bota pra baixo e fica ali no grande empalde tentando ganhar por ponto. Então, acredito que o Diego Lima e toda a equipe da chutebox estão auxiliando ele muito bem, principalmente na trocação, que eu acho que ele precisa muito dessa confiança e melhorar essa trocação dele, que é realmente, ela é muito, digamos, limitada. E eu acho que agora, lapidando a trocação, dando mais confiança ao Alan Nugget, ele vai se reencontrar com os caminhos da vitória em cima do Michael Johnson. Bom, Alan Nugget sempre foi bom em derrubar, ele tem um time muito bom, ele é muito forte, ele tem muita vontade, alinhada a esse polimento na trocação, acredito que o caminho pra ele seja trocar, trocar bastante, mas sem afobação, e num momento certo derrubar o Michael Johnson e bater muito no grande empalde, ou até pegar numa das guilhotinas que ele é muito bom, ou em alguma finalização. Acredito que esse é o caminho da vitória pro nosso Alan Nugget. Agora falando do adversário dele, Michael Johnson. Olha, o Michael Johnson é um lutador que, eu não sei o que aconteceu com ele, ele sempre foi um lutador muito perigoso, já nocauteou grandes nomes da categoria dos leves, e desceu de categoria pro peso pena, não se deu bem, foi frustrante a sua passagem pelo peso pena. Ele vem de quatro derrotas consecutivas, inclusive a última, pro experiente, experientismo... Cleguida, sim! Ou seja, quatro derrotas seguidas, vem numa má fase, assim, muito, muito forte, mas é um lutador perigoso, ele tem um box alinhado, é muito veloz, principalmente no primeiro round, ele é muito forte, ele gosta muito do infight, ele tem poder de nocaute, tem punch, muito veloz, muito rápido, porém... Parou por aí, né? O nosso Michael Johnson, é, porque ele é muito limitado no chão, a defesa de queda dele é muito fraca, já mostrou, lutando com vários wrestlings, que, realmente, o calcanhar de Achilles dele, primeiro, são dois, né? É o Gás, que ele vem muito forte no primeiro round, ele gosta muito do infight, porque ele sabe que pega ele é muito rápido, muito habilidoso, principalmente no infight, no box, com aquele direto de esquerda, trabalha o jab e direto de esquerda. E... Só que ele não tem defesa de queda aí no chão, realmente, é praticamente um sirizinho na lata ali, fica se revirando ali e tica-tica, mais nada. Então, ele é muito limitado, na minha opinião, mas, muito perigoso. Então, caminho para o Michael Johnson, tentar se movimentar bastante, e, quando conseguir se aproximar, usar a sua velocidade, principalmente o jab direto, o cruzado que ele tem por cima da mão direita dos adversários, eu acho que o caminho para ele é esse, se movimentar, e, na hora que encurtar, jogar toda a sua velocidade, e toda a sua força no golpe. Essa é a única forma que eu vejo do Michael Johnson vencer o Alan Nuggetti. Enfim, mas... ouvei os tambores de acho! Profetizei! Profetizei! Alan Nuggetti vai vencer no segundo round, o Michael Johnson, por nocaute técnico. No Grand Empalde, vai derrubar o Michael Johnson, o Michael Johnson vai cansar o primeiro round, Alan Nuggetti vai conseguir derrubar, até porque não é tão difícil assim, e vai ganhar no Grand Empalde, ou numa... Profetizei! Numa finalização, e assim se reencontrar com o caminho da vitória. Então é isso, galera! Essa é a minha análise para a luta entre ele, Alan Patrick Nuggetti, versus Michael Johnson. É isso! Tá gostando do canal? Curta aí, deixa o seu like, compartilha esse canal, é muito importante para mim. Faça isso, comente! É muito importante seus comentários, adoro ver seus comentários, sempre respondo. E é isso aí, vamos para a análise da próxima luta, que tem muito brasileiro no card, mano! Cê é louco, mano! São cinco no total, trabalhando demais, tio. Mas é isso aí, é nóis!